Sim, eles se chocam, mas necessitam um do outro, ou melhor dizendo, eles se compensam. Pois bem, são eles, o consciente e o inconsciente. Fica evidente que sem a polaridade não há crescimento. A consciência quer ficar no seu maravilhoso estado de inércia, sem evoluir, sem crescer e supostamente sem cômodos. Mas ela não esperava por uma doce e amarga surpresa. O inconsciente está lá e ele existe. Ele quer se configurar. Ele quer pulsar. Deseja que o ego desça desse trono fracassado, pois este acredita piamente ser o centro da psique. E finalmente, o inconsciente desafia e convida a consciência a caminhar em direção à expansão. Em direção ao si mesmo. Ao self. Este sim é o centro. O caminho que leva o indivíduo à totalidade. O ego é o centro da consciência. É apenas mais um complexo. Porém, de grande importância nesse processo de desenvolvimento. É na resolução desse conflito que a função transcendente aparece, integrando conteúdos inconscientes na consciência. Caminho doloroso, porém essencial, para os que estão nesta jornada e para todos que hoje vivem suas vidas desprovidas de sentido. E mencionando o pensamento de Jung, e mesmo quando se tem suficiente inteligência para compreender o problema, falta coragem e autoconfiança ou a pessoa é espiritual e moralmente demasiado preguiçosa ou covarde para fazer qualquer esforço. Mas quando há os pressupostos necessários, a função transcendente constitui não apenas um complemento valioso do tratamento psicoterapia, como oferece também ao paciente a inestimável vantagem de poder contribuir, por seus próprios meios, com o analista, no processo de cura. E, deste modo, Jung não fica sempre dependendo do analista e do seu saber, de maneira muitas vezes humilhante. Trata-se de uma maneira de se libertar pelo próprio esforço e encontrar a coragem de ser ele próprio. Trata-se de uma maneira de se libertar pelo próprio esforço e encontrar a coragem de ser ele próprio.